O Fantástico Mistério de Feiorinha, de Pedro Bandeira, Editora Moderna, Adaptação Cristiano Gouveia. Essa história começa pelo fim, quer dizer, começa sim depois do E foram felizes para sempre. Começa com uma reunião marcada pela Branca de Neve Encantado. Ela tinha esse sobrenome, pois estava casada com o Príncipe Encantado. Iam comemorar bodas de prata, 25 anos de casados. E ainda por cima, Branca de Neve estava grávida. Branca de Neve convocou todas as princesas para esta reunião misteriosa. Cinderela Encantado, Bela Adormecida Encantado, Rapunzel Encantado, Bela Fera Encantado, Rosa Flor de la Moura Torta Encantado. Todas estavam comemorando as suas bodas de prata. Afinal, todas estavam casadas com seus respectivos príncipes encantados. E todas estavam grávidas. Bom, a Branca de Neve também convocou a Chapeuzinho Vermelho. Mas essa não estava casada com nenhum príncipe, também não estava comemorando nenhuma bodas de prata e muito menos estava grávida. Os príncipes encantados não foram convocados, pois a única coisa que eles sabiam fazer era sair para caçar. Não faziam mais nada. Eram de uma inutilidade só. A reunião tinha um propósito. Desvendar o mistério do sumiço da princesa Feiorinha. Elas pensaram, se no final da história da Feiorinha estava escrito Felizes para Sempre, como é que ela sumiu assim de repente? E se isso passasse a acontecer com cada uma das princesas e elas deixassem de existir? Mais do que depressa, elas pensaram, pensaram e decidiram ir até o castelo da Feiorinha. Mas elas se olharam e perceberam que nenhuma delas sabia onde é que era o castelo da princesa Feiorinha. Então elas pensaram, resolveram conversar com algum personagem da história da princesa. Mas cada uma ficou pensando, tentando lembrar assim de algum pedaço da história. E nenhuma delas lembrou um pedacinho sequer da história da princesa Feiorinha. Agora a coisa ficou séria. Como é que ninguém se lembrava dessa história? As princesas então pensaram, pensaram e decidiram. Era preciso encontrar um especialista em histórias, um autor, para procurar essa história da princesa desaparecida. Depois de tanto procurar, finalmente encontraram um autor, um escritor de histórias, que vivia sozinho em um apartamento. Quer dizer, sozinho não, né? Porque ele recebia diariamente a visita da Jerusa, que ia até lá para limpar os cômodos. O autor era um rapaz simples, que gostava muito de apontar o seu lápis. E era exatamente isso que ele estava fazendo quando... Bateram na porta dele. Era Caio, o Lacaio da Branca de Neve, dizendo que ele foi convocado, para não dizer intimado, a procurar pela história da princesa Feiorinha. O autor, mesmo sem nunca ter ouvido falar naquela princesa Feiorinha, aceitou então o desafio. Procurou por toda a sua biblioteca, em todos os livros, em todas as enciclopédias, os seus livros de contos de fadas, em suas coleções, e não encontrou foi nada. Preocupadas, as princesas foram pessoalmente à casa do autor, e disseram que só sairiam de lá com a história da princesa Feiorinha em mãos. A Jerusa, vendo todas aquelas princesas na sala do autor, resolveu oferecer um café da tarde. A primeira que se levantou foi a Cinderela, mas antes ela tirou os sapatinhos de cristal que estavam apertando os seus dedinhos. A Chapeuzinho Vermelho comeu tudo, bem feliz. A Branca de Neve recusou as maçãs, disse que não queria. A Bela comeu tudo como uma fera, e a Rapunzel pegou duas cadeiras, uma para ela, outra para os seus cabelos. Já a Bela Adormecida, bom, a Bela Adormecida não comeu nada, porque ela estava dormindo em uma poltrona. Os dias se passaram, e o autor conversou com gente de todo o mundo. Especialistas, escritores, pesquisadores, curiosos, contadores de histórias, mas ninguém havia ouvido falar nessa tal princesa Feiorinha. A última esperança estava em uma carta recebida pelo autor. Era de um pesquisador alemão. Os olhos das princesas brilharam cheios de esperanças. O autor pegou a carta, então, começou a ler e... Viu que o tal pesquisador falava que não conhecia nenhuma princesa Feiorinha. A tristeza bateu em todos. O autor, então, pensou. Será que a princesa desapareceu porque ninguém escreveu a história dela? Será que nós nunca vamos encontrar a história da Feiorinha? Depois de um silêncio, a Jerusa, sabe a Jerusa? Ela veio da cozinha até a sala e disse assim para todo mundo. Oxi, então vocês também conhecem a história de Feiorinha? Todo mundo arregalou os olhos de surpresa. Então quer dizer que a resposta estava no apartamento o tempo inteiro. A Jerusa, então, disse que ela tinha ouvido essa história da princesa Feiorinha da avó dela quando ela era criança. E logo as princesas e o autor, todos e todas, pediram para que ela contasse essa história. Conta, vai, conta. A Jerusa, então, contou uma história de uma menina que foi criada por quatro bruxas feias e horripilantes. Mas que fizeram a menina acreditar que ela é que era feia e que as bruxas eram lindas. Assim, a menina cresceu se achando uma verdadeira Feiorinha. A Jerusa diz também que a menina tinha um amigo que era um bode e que, na verdade, era um príncipe encantado que foi transformado em um bode pelas bruxas malvadas. Diz também que, depois de um tempo, a menina, a Feiorinha, conseguiu transformar de novo o bode num príncipe. E o príncipe olhou para ela e disse que queria muito se casar com ela quando ele voltasse. E então ele partiu. Quando as bruxas ficaram sabendo que ela tinha destransformado o príncipe, fizeram uma coisa horrível com a Feiorinha. Pegaram uma pele de urso, colocaram na Feiorinha e ela, que era tão bonita, se transformou numa bruxa muito, mas muito, mas muito feia. Quando o príncipe voltou, todas as bruxas foram até ele e disseram, olha, eu que sou a Feiorinha, não, eu que sou a Feiorinha, não, eu que sou. E tentaram confundir a cabeça do príncipe. Mas o príncipe logo percebeu quem era a Feiorinha, pois ela tinha um coração bom e singelo. E conseguiu finalmente reverter aquela magia e a Feiorinha voltou a ser uma princesa linda. E a Jerusa também disse que no fim da história a avó sempre dizia, eles foram felizes para sempre. Quando a Jerusa terminou de contar, ó, as princesas e o autor, todas e todos, bateram palmas. Uhul! Que incrível! A história da Feiorinha estava salva! E o autor se comprometeu a escrever tudo direitinho e a publicar em livro. E foi o que ele fez. E a história foi um sucesso! E assim a Feiorinha, as princesas e o autor, todas e todos, foram felizes para sempre. De novo!